Longe É um lugar que não existe Quando se quer ficar bem junto Não importa onde Siga adiante, pois o mundo Vai além do horizonte Meu amor Amor é mais do que palavra É o lugar onde estava Quem te fez ficar Sem ter o que dizer Amor é o trivial que encanta Um susto que a ninguém espanta É cantar Sem saber porquê Fuja Pra si mesmo Enquanto é tempo Águas e tempos evaporam Beba esse momento Seja vizinho de onde moram Seus melhores pensamentos Meu amor Amor é mais do que palavra É o lugar onde estava É o lugar onde estava Quem te fez ficar Sem ter o lugar Sem ter o que dizer Amor é o trivial O que encanta Um susto que a ninguém espanta É cantar Sem saber porquê Sem saber porquê Seja vizinho de onde moram Seja vizinho de onde moram Amor 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 é mais do que palavra Amor é mais do que palavra É o lugar onde estava Quem te fez ficar Sem ter o que dizer Amor é o trivial que encanta Um susto que a ninguém espanta É cantar Sem saber porquê Pra que falar Se você não quer me ouvir Fugir agora não Mas não vou chorar Se você quiser partir Às vezes a distância ajuda E essa tempestade um dia vai acabar Só quero te lembrar De quando a gente andava nas estrelas Nas horas lindas que passamos juntos A gente só queria amar Eu sou o céu, eu sou o céu, eu sou o céu e o fim E o meu amor É imenso, eu sou o céu, 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 eu A gente só queria amar, amar E hoje eu tenho uma certeza A nossa história não termina agora Pois essa tempestade um dia vai acabar Quando a chuva passar Quando o tempo abrir Abra a janela E já eu sou o sol Eu sou o céu e o mar Eu sou o céu e o fim E o meu amor é a imensidão Quando a chuva passar Quando o tempo abrir Abra a janela E já eu sou o sol Eu sou o céu e o mar Eu sou o céu e o mar E aí